O trabalho, esse artigo, foi resultado de parte da pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2002. Comecei em Cordel, no DF, que é uma coisa bastante incomum. Assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho, as pessoas ficavam curiosíssimas, porque Brasília é uma cidade extremamente moderna, é uma representação da modernidade. E falar de Cordel, que parece uma produção arcaica, antiga, é uma questão que ninguém acreditava. Existe Cordel e Brasília, quando eu falava sobre isso, era uma curiosidade. Mas existe, e de uma forma bastante forte, bastante contundente, existe uma casa do cantador em Brasília, numa cidade periférica que chama Ceilândia. E essa casa do cantador, ela tem uma especificidade muito grande. E ela tem a função de aglutinar os cordelistas, tanto de Brasília, tanto aqueles que estão em trânsito pelo país. como se fosse, não é, ela não tem uma função de um hotel, mas ela tem uma função de congregar mesmo. As pessoas vão para São Paulo, vão para o Rio, que também são centros de produção de cordel, grandes centros de produção de cordel, mas sempre eles mesmos dizem isso. Sempre dão uma passadinha pelo Brasil. Isso é uma fala de um entrevistado. Eu trabalhei com história oral, então, assim, trabalhei com um universo de cordelistas, daquela, que produza naquela região de UDF. Peguei todas as cidades satélites, representante praticamente todas as cidades satélites, e que convergem sempre para a casa do cantador. E, inclusive, cordelistas, festivais, e não trabalhei apenas com folhetos. Trabalhei com cantorias e com folhetos. Porque eles tem mais, que são muito grandes em relação a isso, bastante interessante até, que não querem que seja literatura de cordel a cantoria. É diferente do folheto. Mas, se a gente pega aquilo escrito, são as mesmas métricas, o mesmo formato, a mesma poética. Então, é uma questão bastante interessante, mas é uma escuta, né? É uma relação de poder. Então, durante esse trabalho, uma coisa que chamou muito a minha atenção foram dois elementos extremamente significativos da literatura de cordel que estão presentes de forma contundente e de forma a constituir esses poemas, essa narrativa, que é a oralidade e o riso, o cômico. Essa questão da jocosidade, ela é muito forte dentro da literatura de cordel. E, nessas pesquisas que eu estou realizando agora aqui, eu percebo que isso é muitíssimamente forte, também, em Portugal. E é muito... eu tenho descoberto... Assim, eu estou fascinada com as descobertas aqui que eu tenho realizadas. Porque são coisas bastante novas, que a gente imagina que não é, né? Assim, se diz que a literatura de cordel brasileira é muito diferente da de Portugal e, na verdade, é muito próxima mesmo. Então, claro, tem tudo a ver isso, né? Mas, alguns dizem que não. Bom, o meu trabalho agora é Histórias de Caidlá. É o título, pelo menos, provisório do trabalho. E reconfiguração histórica da literatura de cordel no Brasil. E essa questão da literatura de cordel no Brasil, essa reconfiguração, quando a gente lê essa constituição, esses elementos reconstitutivos, quando a gente lê um folheto, parece que o poeta está conversando com o leitor ouvinte. Porque, na verdade, eu quero falar essa questão de... Eu quero tratar o leitor ouvinte porque, da mesma forma que ele lê, é como se ele estivesse ouvindo também. E ela é escrita para a oralidade. Ela não é escrita diferente do romance, por exemplo, que ela é escrita para uma leitura individual, para uma leitura introspectiva, para aquela leitura só, solitária. O cordel, ele é passado para a escrita, mas ele está ali com os elementos da oralidade. Seja na construção da narrativa, ou no processo de criação, divulgação e transição. Como é essa oralidade na construção da narrativa? Quando se constrói a narrativa do folheto, normalmente estão presentes alguns aspectos para promover essa oralidade. Aquilo que o Valteron chama de dinâmicas da oralidade. E que o Luizem chama de potencialidade da oralidade. Então, essa potencialidade da oralidade, ela perpassa todos os folhetos. Pelo menos aqueles com os quais eu tenho entrado em contato. E o processo de criação, muitas vezes, é um processo oral e que só posteriormente se passa para o papel. Na divulgação, o folheto, eles costumam, inclusive, falar de cantar o folheto. Eu vou cantar o folheto. Eu tive um entrevistado, um sujeito da minha pesquisa, que ele falava uma coisa muito interessante em relação à questão da oralidade. Ele contava assim uma história. Eu peço o meu filho para corrigir os meus escritos, mas ele não pode corrigir tudo. Aí eu peço a ele que não corrigia tudo. E eu não entendia muito por que ele falava isso. E aí eu fui perguntando, 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 até chegar o porquê que não corrigia tudo. Não pode corrigir tudo, porque tem que permanecer essa questão da linguagem cotidiana, da linguagem oral, essa linguagem próxima ao público. E essa linguagem próxima ao público, essa linguagem próxima ao leitor ouvinte, é que vai permitir essa proximidade do poeta com o seu público. Isso tanto nas cantorias, quanto no folheto. Eu ouvi muitas cantorias nessa casa de cantador e muitos espaços no DF, tem sido transformados, esses espaços que vão ficando ociosos, tem sido transformados em pontos de cultura. E esses pontos de cultura promovem em festivais, promovem apresentações de cordelistas. E ouvindo essas cantorias, a questão da oralidade, a questão dessa potência da oralidade, é assim. Eles estão cantando. é muito interessante. Aí, o público aplaude mais ou menos. Ou aplaude mais a um, ou menos a outra. Ou faz alguns muxochos, não sei como é que é essa expressão, em português, em português de português, ou faz alguns muxochos, meio contrariado e tal. E eles mudam o sentido da cantoria. Eles mudam a forma como estão tratando o tema. Eles começam a adaptar, a criar no calor, como a Yala fala, no arranco do grito, que é um livro que ela fala sobre isso, que é muito bacana. Eles começam a criar no calor mesmo da apresentação, a partir da interferência do público. Então, essa recepção, eles estão preocupados com a questão, o poeta está preocupado com essa questão da recepção. Essa questão do motivo de recepção, ela é muito forte na literatura do poeta. E deve ser bem pensada, então, essa maneira. Bom, não deve ser esquecida. Bem pensada, eu acho que as pessoas estão pensando bastante. E um outro aspecto que chama muito a atenção é a questão do risível, que eu vou falar mais adiante. Mas, continuando ainda na oralidade, sobre essa questão da dinâmica da oralidade, um outro aspecto é que essas narrativas, da literatura, de cordel brasileira, elas são ressignificações de contos, de lendas, de parlendas, de ditos populares, de histórias contadas cotidianamente. Então, essas histórias, elas aparecem em muitos folhetos. Eu estou lendo os contos, aqui em Portugal, lendo os contos, e lendo os folhetos tanto portugueses quanto brasileiros. E eu percebo muitas histórias que estão nos contos e que são ressignificadas, recontadas sobre a forma de literatura de cordelho, tanto em Portugal quanto em Brasil. Alguns exemplos que eu anotei, por exemplo, que inclusive um que o professor Carlos Logueira trabalha, que é o Pedro Sem, contos de Gernaldo, Malazarte, João Grilo, As Três Cidras do Amor. Nossa, é um número bastante extenso. Então, essa ressignificação, esse reconto dos contos é bastante significativo e está dentro dessa dinâmica da oralidade. Uma outra coisa, inclusive em parte de um folheto que ela leu, que a professora Verônica leu, está lá um dito popular. Ela leu e eu estava prestando atenção nisso, que sempre tem um dito popular, sempre trata de uma parlenda, sempre tem algo muito próximo da experiência do leitor ouvinte. bom, e outras são essas fórmulas para recordar, que são também próprias dessa dinâmica da oralidade, que é a repetição, as rimas, criar uma cadência, alternância, é uma temática comum e há o uso de adjetivos. Esse processo de divulgação, de criação e de transmissão, que é o que a gente falava, que é feitoral, a divulgação, cantar os folhetos e a transmissão que se dá no dia a dia. Um dos meus entrevistados dizia assim, para mim, o cordel foi o primeiro leite que a minha mãe ofereceu, porque ela me amamentava cantando histórias de cordel ou contando histórias de cordel. Então, assim, são saberes de como fazer, eles não conseguem identificar em que momento aprender, é muito interessante isso. A gente pergunta como você aprendeu com o cordel? Parece que sempre souberam, aí eles sabem, como um dom divino, como uma questão assim, mas a questão é que eles vivenciam no dia a dia e aprendem junto com outras aprendizagens que são transmitidas nessa cadeia de geração a geração de ouvido a ouvido, de boca em boca, que é uma expressão que eu já vi aqui, tem um pouco de gênero muito interessante. E um outro elemento extremamente forte é o risível. É o risível que às vezes pode parecer à primeira vista ingênuo, mas é um discurso e é um discurso que traz significado ao texto, que traz emoção e que traz valores. Bergson fala de uma forma bastante interessante sobre a questão do risível e fala que esse risível deve ser percebido como parte da vida real e não como algo fora dessa vida. O estudo do cômico para a história cultural, e eu acredito para as diferentes áreas, ele é uma forma de observar sutilezas do comportamento humano, sutilezas da experiência humana que de outras formas não poderíamos ver, que talvez fossem vistas de modo homogêneo, mas a partir do riso a gente vai captar esses miúdos, essas coisas ínfimas que existem na sociedade e que são extremamente importantes para dizer, para que a gente perceba de fato essas miudezas da vida cotidiana que não aparecem na história universal, na grande história, na história dos grandes heróis. Nós temos buscado essa história do homem comum e o Cordel ele nos apresenta exatamente isso, essa história do homem comum. O riso ele tem uma função social, é a função de brincar o povo, brincar com aquilo que é implacável, brincar com o inexorável, com as impossibilidades de resoluções, brincar com a morte, brincar com as dificuldades, com tantos problemas e é uma possibilidade de expressão daquilo que de outro modo não pode ser dito, porque existe um controle social, existem diferentes poderes que estão disseminados e que estão impedindo que se fale, impedindo que se pronuncie, que se expresse. E o riso, por parecer talvez um discurso inocente, ele é mais acessível ou até um código, se for a partir do riso pode-se dizer, né, existe essa risa. O José Daniel da Costa, Rodrigues da Costa, um grande nossa, como tem, né, belas coisas escritas, ele, assim, lidou com a questão do riso num período inquisitorial e que passou, né, os escritos dele puderam ser imprimidos ou impressos e reimpressos diversas e diversas vezes, talvez pela forma como você brincasse com essa questão do rumo. E que a censura estava a passar, que eu tenho trabalhado com os arquivos da censura e as obras dele, muitas vezes contundentes na crítica, passaram pela censura. mas uma crítica a partir do riso. Então, é uma questão extremamente importante. E uma outra coisa é que o riso possibilita a voz daqueles aos quais, de outra maneira, estariam condenados ao silêncio e ao silêncio absoluto, às vezes. Bom, o riso, como? Não quero brincar que eu não ia dizer que eu ia achar. Acabou. Bom, então, então, vamos ver o risível na narrativa de Cordel. De que se ri? Se ri de muita coisa na narrativa de Cordel. Se ri do marido traído. Eu coloquei porno, mas eu não sei essa expressão aqui. É porno. E é uma curiosidade. Eu estive em Recife fazendo pesquisa e fui naquele mercado de São José. Os brasileiros conhecem bem. Então, que quantidade de folhetos sou? Eu, assim, fiz a festa. A gente, quando vê alguma coisa da pesquisa, a gente vive 24 horas e meia em função de uma pesquisa. Então, quando eu vi aquilo que já era de meu interesse há muito tempo, achei uma descoberta. E se ri do povo, se ri do poder político, se ri do sagrado, se ri das diferenças étnicas, da trapaça, da astúcia. E uma coisa muito interessante, no universo de folhetos com os quais eu tenho tomado contato, eu não percebo folhetos pornográficos. se existem, são pouquíssimos, eu não conheço. Diferente do riso, por exemplo, que fala batim, do riso voltado para o baixo dentre, não tem. As palavras chulas e tal, não percebo. Apesar de brincar, eles brincam, por exemplo, com a traição, com a questão do adultério, mas não há essa questão, tem a mazônia. A infinidade de nomes, eu peguei alguns, cadastro de nomes para cornos, cadastro-se. Ainda chama alguém que é corno, que está expandindo, cadastro. Corno, o comentário é inevitável. Isso aí são títulos de folhetos. A descrição dos cornos. O paraimano que foi corno cinco vezes. O verdadeiro ABC dos cornos. E aí a professora me emprestou um outro que não é o mesmo, mas é um outro. O ABC dos cornos. Tem o ABC e tem o verdadeiro ABC. A mulher que matou o marido de chifre, ele fez tantos chifres, eleições dos cornos, a relação dos cornos brasileiros, uma lista oficial do país. A desventura de um corno ganancioso, o corno da bananeira, o corno combinado, um corno para fedelir o chifre. E aí vai. Então, e aqui também que a professora fez a gentileza porque eu estou sem a minha coleção em Brasília. Oxente, briga do homem com a mulher. Provavelmente vai ter alguma coisa. Vai ter corno. Novos tipos de corno, cornos do Brasil. então assim, é uma infinidade. E eu trouxe alguns fragmentos. Eu vou ler e encerrar com os fragmentos. O corno combinado de Abraão Batista. De corno hoje tem muitos. Com o jogo da internet. Tem o tal corno maromba. Maromba é forte, assim. Essa coisa de quem faz muita ginástica no Brasil é isso. Sabe, esses tipo alterno do verofilismo. Tem corno maromba e fete. De tanto corno que existe, hoje, chifre é confete. Então, carnaval. Ele brinca com essa coisa do carnaval. É bastante interessante. Um corno para cada dia do mês. É de varnecida, assim. Esse cordel que você lê pela primeira vez. Resolvi fazer porque ninguém antes nunca fez. Tá quentinho saindo do forno e só tratando de corno um para cada dia do mês. Dia 1. Quem é corno lagartixa. Luta e não esmureça. Se vira a mulher traindo, mesmo assim não desoniza e continue morrendo bem achando de longe fique olhando e balançando a cabeça. Lagartixa. E aí? E aí? Aplausos Aplausos